Kaique Teles 3801 O Albedo pode envelhecer porque ele é um Ben mais velho Só que o Ben, como ele ficou preso na forma do Ben criança Então nos episódios de Ben 10.000 Ele seria um jovem adulto ou ele morreria de velhice Mesmo na forma do Ben criança Eu acho que ele envelhece sim Miguel Martins 4340 Fala uma cena boa de um filme ruim e uma cena ruim De um filme bom Uma cena boa de um filme ruim é a perseguição do trem lá em Cavaleiro Solitário Agora uma cena ruim e um filme bom É aquela briga de rua lá do poderoso chefão Fala 5 filmes animais Que não possuem sequências que na sua opinião não deve ter sequência Filmes que pra você funcionam como filmes independentes Cara, eu fiz um vídeo exatamente com esse tema Em um respondendo inscrito você disse que não gostava da Nani e do Lilo Stitch Mas um tempo passou a gostar dela porque não gostava dela antes E como você passou a gostar dela? Isso é muito por conta de idade Porque quando você é criança você vê a Nani como uma personagem chata Que oprime a Lilo, que é babaca com ela Que não deixa ela fazer absolutamente nada Que não quer deixar com o Stitch Mas quando você cresce você percebe as motivações dela O quanto que ela sacrificou E que tudo que ela tá fazendo é que ela tem que assumir uma responsabilidade grande Com a Lilo e que ela tem que fazer de tudo Pra não perder a única família que ela tem Na sua opinião, qual franquete de jogos daria certo em uma animação E qual não daria certo e por quê? Eu acho que Metroid daria certo Porque tem muito universo e muita coisa pra ser expandida Dentro de uma série que seria bacaninha Agora Tetris não daria certo Porque não tem história pra ser adaptada E eles teriam que mudar muito Mais muito que simplesmente destruir a identidade visual do jogo Qual youtuber a maioria não gosta Mas você gosta e o contrário e por quê? Um youtuber que parece que muita gente não gosta É o vício nerd Mas eu particularmente gosto pra caramba Porque eu acho divertido o conteúdo dele Acho engraçadinho Os memes Acho que ele apresenta bem Agora uma pessoa que aparentemente todo mundo gosta Mas eu particularmente não sou chegado É aquela M Por quê? Porque eu acho o estilo de humor dela meio forçado Não concordo com um monte de coisas que ela fala Mas principalmente porque eu acho ela meio vergonha alheia Tenta ser engraçado Mas parece aquela pessoa que quer muito contar uma piada Só que não se aguenta de rir E simplesmente quando completa a piada Você não rir Seja porque matou o time cômico Ou porque a piada não era tão engraçada E você só fica olhando com uma cara de apático Tipo, cadê a graça? O que você acha das pessoas que falam Que alguém tem um péssimo gosto Só por gostar de um filme que a maioria considera ruim Ou por não gostar de um filme que a maioria gosta? Eu acho isso ridículo e desrespeitoso Pois não há nada de errado em gostar de um filme Que a maioria não gosta e vice-versa Pois todos temos uma opinião própria E o que é bom, né? Não somos robôs Concordo contigo Se o Yoshi falasse em Super Mario Bros 2 O filme qual dublador BR Você escolheria pra dublar Sei lá, Mackenzie Visita Acho que eu falei tudo errado Mas é aquele que dubla o Johnny Lá do Hotel Transilvânia Se os desenhos do Sonic Tivessem dublados em São Paulo Ao invés do Rio Quais dubladores você acha que poderiam ter dublado? Sonic, Tails, Knuckles, M, Shadow, Robotnik, Rogue e Big Os dubladores do Sonic, Tails e do Robotnik Eu vou pegar o mesmo do especial de Natal Ou seja, seria Tata Guanieri como Sonic Fatima Noia como Tails E o Carlos Silveira como Robotnik Agora o Knuckles Eu escolheria o Nestor Chesman A Amy seria A Tati Kappelmeier O Shadow O Felipe Grenant A Rogue seria a Samy Murad Agora o Big Antônio Moreno Na sua opinião Qual o desenho da Nickelodeon mais subestimado E o mais superestimado E por quê? Um desenho bem subestimado é A Monsters Porque, bom Ele é um típico Nick Toon E ele não merece ser tão ostracizado assim não Ele era divertido Tipo a vida moderna de Roku Rang Stimp Invasorzinho Rugger E agora um desenho que eu acho Relativamente superestimado É Rang Stimp Porque todo mundo fala Ah, ele era bizarro Ele me dava medo Era muito engraçado Mas pra ser sincera Ele era mais bizarro do que engraçado Arthur Melho 557 O Skeler se daria bem com Vingador O Gragamel se daria bem com Discord Creio que sim Para as duas perguntas The Insolos Verses 5681 Você já reprovou de ano alguma vez? Quase reprovei de ano No meu primeiro ano De ensino médio Mas não Nunca reprovei de ano The Clipper O que você achou da decisão do Neymar De ir para Au-Yau Só pelo fato Eu não sabia ler esse nome Eu não sei o que dizer The Insolos Verses 5681 Já jogou Bomba Pet? Se sim O que você acha dele? Nunca vi Grau fã de Zelda Qual a animação mais pesada do YouTube Que tu já viu? Você já viu o MLP todo? Na sua opinião Versus Battle Já tá saturado? Versus Battle Que você fala É tipo aquele short? Se sim Sim Eu acho que tá bem saturado Não, não vi My Little Pony Todo e a animação mais perturbadora do YouTube É aquela animação dos dentes Fiesta Dalmata 101 O filme do Popeye ainda vai ser lançado? Não vi nada confirmando pra sim Supremo XW 2DV O que você acha do desenho da Arlequina? Eu gostava no começo Mas depois comecei a não gostar Porque as peças estavam começando a ficar bem apelativas Teve um monte de cena desnecessária E violência beirando o ridículo Concordo contigo No começo era bem bacana Mas depois virou uma galhofa Que até beira fanfic A Terra é plena Qual o melhor usuário da Toon Force? O Máscara, Titio, Avô, Pica-Pau ou Luffy? Vou colocar em ordem O Luffy vai ficar em último lugar Porque ele ainda não domina 100% O Pica-Pau aí vai ficar em terceiro lugar Aí vem o Titio, Avô Aí vem o Máscara Tem Solar Vest 5.681 Porque eles tem jogos de celular Que são grátis Mas quando vai para o PC Ele fica pago Eu não sei bem Talvez seja a questão de custo de benefício Ou que é mais difícil você transferir Pra versão PC Eu não sei bem Cine JT Quais 5 casais mereciam ficar juntos E não ficaram E quais 5 não mereciam Mas ficaram Das seguintes categorias Filmes, séries, filmes animados Séries animadas, HQs, animes Livros, games Se possível Se não ignorar essas categorias 5 casais de filmes Que deveriam ter ficado juntos Jack e Rose Juni e Demeter Sean e Angela Mia e Sebastian Mary Poppins e Bert Agora 5 casais de filmes Que não deveriam ter ficado juntos São Andy e Nate Aurélia e James Sandy e Danny Sarah e Alex Angela e Diogo 5 casais de séries Que deveriam ter ficado Juntos é Rob e Barney Slater e Jess Harley e Andy Buff e Angel Phoebe e Joey Agora 5 casais Que não deveriam ter ficado juntos É Ted e Robin Serene e Dan Arya e Ezra Blaine e Kurt Ryan e Kelly 5 casais de filmes animados Que deveriam ter ficado juntos Pocahontas e John Smith Quasimodo Esmeralda Peter Pan e Wendy Elsie, Honey Mary Dodge e Rita 5 casais de filmes animados Que não deveriam ter ficado juntos É Pocahontas e John Wolf Ariel e Eric Sherman e Penny Cinderella e o Príncipe Dory Electra Modoc e Moda Capitão América e Viúva Negra Batwoman e Renée Montoya Agora 5 casais de quadrinhos Que não deveriam ficar juntos É Colossus e Kitty Prye Coringa Arlequina Constantina e Zatanna Buck Barnes e a Viúva Negra E a Jessica Cruz com Flash Só lembrando que é complicado Colocar eles nessa lista Porque nos quadrinhos Nada é permanente 5 casais de animes 5 casais de animes Que deveriam ter ficado juntos É Konan e Pen Ichigo Rukia Hiroi e Yato Riei e Mokuro Shun de Andromeda E Juni de Camaleão Agora 5 casais Que não deveriam ter ficado juntos É Naruto e Hinata Ayane, Kasushi e Kotone Fly e Kira Yamato Yukiteru e Uno Sasuke e Sakura 5 casais de livros Que deveriam ter ficado juntos É Caitlyn e Zilgele American e Aspen Zélia e Amara Tiff e Reed Aline e Lucas Agora 5 casais Que não deveriam ter ficado juntos Ana e Alexei Edward e Bella Heathcliff e Catering Frank e April Tommy e Daisy 5 casais de games Que deveriam ter ficado juntos Chloe e Nade Leon e Ada Sen e Lara Aloy e Tanaka Chris e Jill Agora 5 casais de games Que não deveriam ter ficado juntos É Sarah e Dallish North e Marcus Bestila e Heaven Isaac e Eddie Snow e Sarah Michelle Oliveira 4649 O que você acharia de um filme Do Chapolin Colorado? Não seria tão bom Já que o Chapolin Colorado Não é o original Quaisais você gostaria de ver Numa possível Quarta temporada de Cuphead Talvez os da DLC Você preferiria Homem-Aranha 4 Tobey Maguire Ou Espetacular Homem-Aranha 3 Seria legal Homem-Aranha 4 Mas como animação Porque como live action Não dá Qual formação você daria Para os X-Men do MCU Além do Professor Chavell Eu colocaria Cyclope Jean Grey Homem-de-Gelo Anjo Fera Tempestade Wolverine Colossus E Noturno Edinaldo Pereira Usa 1% do seu poder Ou Patolino O Mago Seria extinção total BluRae O que você acha de Microsoft Criar os novos mobs Do Minecraft Com animações fluidas Ao invés de animação dura De como eram os mobs Antigos dos Creepers Eu acho legal na minha opinião Vou concordar contigo Porque eu não tenho nada a dizer Me explica o significado Que o vício nerd Falou em um vídeo Sobre o Otaku Sendo coisas idiotas No final do vídeo Aí ele aparecia Um papagaio Dizendo imposto é roubo Só negar a legítima defesa Aí o vício nerd Fala o texto abaixo E para a gente ficar defendendo Anarcocapitalismo na internet Pelo amor de Deus Cara, você tá passando vergonha Por acaso o vício nerd Tá falando de alguma besteira Que o pessoal fala no Twitter Ele quis dizer Que aquelas pessoas Que defendem E se dizem como anarcocapitalismo Sendo que anarcocapitalismo É um sistema de governo Que não funciona User HM8GW4GY9F Já ouviu falar De Derek J. White Ele era um artista Que fez o design Desenho de Jovem Titã Descubrido do Mystery Seatres Forma Animated Series Porém ele também fez o design De Bandai do Universe E os fãs de Bandai O adiavam por isso O que você acha? Eu já ouvi falar dele E é um tanto pesado As pessoas criticarem O traço dele Pra você Qual é mais adiado? Bandai do Universe Ou Reboot? Reboot O que você acha Do Bandai do Universe? Legal Apesar de eu não curti Muito o estilo visual Porque eu estava acostumado Com o estilo mais realista Das outras séries Você concorda comigo? Que os aspectos musicais De Family Guy É meio subestimado As músicas da trilha sonora São maravilhosas Mas acho que não recebem Devido ao reconhecimento Sim, são bastante subestimados Argus 878 O que você preferiria? Um filme do Quarteto Fantástico Que o vilão é o Galactus Bem feito Ou um filme do X-Men Com o elenco perfeito Tipo o Henry Cavill Como o Ciclope Talvez X-Men Com o elenco perfeito Você gostaria de um filme Do Chapolin Colorado? Se sim, qual vilão Você daria pro filme? Eu não acho que seria legal Agora um vilão Sei lá O Tripa C Ou Alma Negra Hulk vs Flash Quem venceria? De acordo com o Inerte O Flash vence Se jogar ele pra Forja de Aceleração O que mostra Que se o Flash Não jogar pra Forja de Aceleração O Hulk teria a chance de vencer Você acha que de alguma forma Arnes como Alcatruta Pior Bigotóide Grotóide até tem bastante chance Dando momentos épicos pra ele O pior Teria que ser um momento Bem específico Que não é focado em alívio cômico Agora o Alcatruta É muito pouco provável Ele conseguir ser bem querido Que formação você daria Pro Liga da Justiça Do novo DCU OBS Dia 14 do 8 Foi meu aniversário Parabéns atrasado pra você Bem, a minha formação Da Liga da Justiça Seria Superman Batman Mulher Maravilha Flash Aquaman Lanterna Verde Caçador de Marte E Cyborg Que que é o Lobo Kek Android Lutando Você ajudaria eles? Não teria como eu ajudar Porque eu não teria nenhum poder Nem tecnologia The Clipper Por que você não faz mais lives? A resposta é bem simples Porque eu não tenho saco Pra ficar horas em live Assim como também não tem Nenhum tema que prenda Por mais de uma hora Supremo XW 2DV O que você acha Desse pessoal insuportável Do cinema Que foi gritando esteticamente Na sala Como se fosse estádio de futebol E você também O dessa gente chata Que tenta pagar de superior Falando que é certo Gritar no cinema E que quem reclama É um chato Eu admito que eu surtei Na época lá do Homem-Aranha Sem volta pra casa No Vingadores Ultimato Mas hoje em dia Eu possivelmente não surtaria Porque eu sou bem sensível A sons E reconheço que realmente É uma falta de educação Pra quem pagou o ingresso Levando em conta Que até que cinema é caro Quero dizer Pergunta do tipo Sonic ou Mario Qual é o mérito Você usa pra fazer Com que o Sonic ou o Mario Ganhem É os dois em uma batalha Colocar eles no auge Levar em conta Os atributos físicos Quem é o superior Considerar poderes e habilidades Que eles podem acessar A qualquer hora E não é um momento específico Ou seja Se o Faro tem uma Super transformação Mas ele precisa Que a princesa Peach Faça não sei o que O Yoshi coma Não sei o que mais E ele precisa contar Três vezes Eu obviamente não vou considerar E também leva em conta Os poderes que seriam Trunfos ou Cauters Perfeitos Ou se tem algum poder Que o outro Não teria capacidade De enfrentar Arthur Melhoz 557 A Chloe de Miraculous Poderia entrar para Sonserina? Muito provavelmente sim Ele o cêntrico TG Porque as pessoas odeiam O Mestre dos Magos Ao invés do Vingador E a Unia Porque simplesmente O Mestre dos Magos Joga tudo em enigma Não falando absolutamente nada Ele some nos momentos Mais preciosos E geralmente tende A não ajudá-los Mesmo estando correndo Risco de vida Fiesta Dalmata 101 Por que o panda de urso Sem curso é tão odiado? É porque ele é o mais mimado Mais carente De atenção e de amor Que constantemente Quer ser o centro das atenções Que quer chamar a atenção Mesmo sendo extremamente tímido E já mostrou várias ocasiões Ser extremamente egoísta Sonic Gamers KF3MO O que quer dizer ranking? É uma ótima pergunta Bem, ranking é quando você pega Determinado tema E disseca Ou melhor Ranqueia o tema Em ordem crescente Ou decrescente Até falar completamente do tema Diferente de um top Que você vai pegar um tema Vai delimitar o que você gosta Ou o que você não gosta E você pode ou não Colocar numa ordem crescente Ou decrescente Ou numa ordem aleatória E por conta disso Que não faz sentido Vídeos do tipo Ah, faz o cão aqui Dos filmes de comédia Não tem como Porque a comédia Além de ser um tema Extremamente amplo Ela não para de crescer Porque toda hora Estão fazendo filmes de comédia Logo, não tem como Falar de toda a comédia Agora top Filmes de comédia Já é outra história Porque dá pra delimitar Não tem como Não tem como O que é isso?